Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flip Aviation. Eu estou aqui, galera, para mostrar para vocês o conteúdo da caixa misteriosa que eu postei em uma história do Instagram. Pois é. A caixa está aqui. E eu vou abrir para vocês verem o que é que tem dentro logo após a vinheta. Bom, galera, então, já faz um tempo que eu estou com a minha câmera já, já fazem mais de dois anos. Já foram aqui no canal mais de 650 vídeos gravados, fora fotos e outros vídeos sem ser no canal. Então, a câmera que eu utilizo, a Canon SX520HS, ela é uma câmera muito boa para quem está iniciando. Foi uma câmera que foi responsável pela maioria dos vídeos aqui do nosso canal. E de um tempo para cá ela começou a apresentar alguns problemas, nada muito grave. Mas eu já comecei a ver que eu teria que procurar outra câmera para substituí-la. Então, apareceu uma Canon SX60HS, porém, quando eu fui lá e feito a compra, a câmera estava com defeito. E eu terminei desistindo de trocar a câmera e continuei com esta câmera que eu estava. Então, essa semana aí, o nosso amigo Agenor, que é Spota, lá em Piracicaba, São Paulo, ele colocou à venda a câmera que ele utilizava, uma câmera semi-nova, com menos de um ano de uso. Ele comprou uma DSLR, então, ele colocou à venda lá e eu efetuei a compra. Eu acredito que ela que chegou aqui e a gente vai abrir o pacote junto, beleza? Aqui está a caixa misteriosa. Vamos lá fazer a abertura aqui. Para vocês verem, eu também não abri, pode ver que está lacrada, galera. Deixei para abrir aqui, ó, com vocês. Para a gente conhecer junto a nova câmera do canal. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, já retirei todos os papéis aqui, os lacres, né? E vou abrir juntamente com vocês aqui em primeira mão e vamos lá. Então, está aqui, ó, pessoal. A nova câmera do nosso canal. Veio aqui a bateria, o carregador. Esse aqui é diferente do outro carregador que tinha, que o outro carregador tem um cabo. Esse aqui já fica no próprio carregador a tomada. Ela tem o mesmo tamanho. Ela tem praticamente o mesmo tamanho da câmera da 520. Olha aqui, ó, 530HS. E essa tem o Wi-Fi. E a capacidade de zoom dela é maior. De zoom ótico, né? E sem contar que ela está nova, viu, galera? Bem que ele falou que a câmera estava muito nova. Então é isso, galera. Esse era o conteúdo da Caixa Misteriosa. Era a nova câmera do canal. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando a diferença dessa câmera para a outra câmera que eu utilizava anteriormente. Também vou continuar utilizando. mas agora com mais essa aqui para ajudar a fazer aqueles vídeos bem legais que vocês gostam. Beleza? Vou fazer um vídeo mostrando as funções e as comparações dela com a outra em breve. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.